Item de número 7, processo 48.500.0047.72.2015.09, que trata de pedido de reconsideração interposto pela Light, Serviço de Eletricidade SA, em face do despacho 1952-2016, que decidiu por definir as perdas técnicas da recorrente no valor de 7,2% sobre a energia injetada para os reajustes telefares relativos aos anos de 2015 a 2017, somente para fins de verificação do cumprimento das perdas tão técnicas da Light, estabelecidas na Resolução Amalogatória 1650 de 2013. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos e informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Em 26 de julho de 2016, a diretoria, através do despacho 1950, decidiu por definir as perdas técnicas da Light, no valor de 7,2% sobre a energia injetada para os reajustes tarifares relativos aos anos de 2015 a 2017, especificamente para fins de verificação do cumprimento das perdas não técnicas da Light, estabelecidas na Resolução 1650 de 2013. Em 11 de agosto de 2016, a Light interpôs pedido de reconsideração contra o despacho 1952, por meio do qual propôs que a ANEL considere para fins de apuração das perdas técnicas da distribuidora uma composição entre o percentual de perda técnica na alta tensão, o valor considerado medido, considerando a configuração mais atualizada da rede e da carga, somado ao percentual de perda técnica na baixa e média de tensão calculada, quando a discussão da regra de fracturização das perdas, em sua última realização tarifária, estabelecida na Resolução 1650. Em 15 de agosto de 2016, o processo foi distribuído. Em 20 de outubro de 2016, minha assessoria, através do memorando 472, consultou a SGT a respeito da proposta apresentada pela concessionária, e em resposta, a GTM de nota técnica 357, em 25 de outubro de 2016. Em 6 de dezembro de 2016, a Light interpôs manifestação adicional a respeito do seu pedido de reconsideração. Em 10 de janeiro de 2017, minha assessoria, através do memorando 005, solicitou um posicionamento da Procuradoria a respeito das alegações da Light, o que foi respondido por meio do parecer número 033, de 2017, em 9 de fevereiro de 2017, é o relatório. Convido o senhor Diego Azara de Andrade, representante da Light Serviço de Eletricidade S.A., para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia a todos. Em nome da Light, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando os argumentos da companhia em relação a esse pedido de reconsideração, que, como vai ser demonstrado, ele gerou, a decisão inicial gerou uma penalidade da ordem de R$ 36 milhões para a companhia. Inicialmente, eu tomo a liberdade para voltar aqui e contextualizar o início de todo esse processo. Foi uma flexibilização definida na revisão tarifária periódica da Light de 2013, quando, na oportunidade, a diretoria colegiada entendeu que, conforme argumentações da Light, de fato, a metodologia de cálculo das perdas não técnicas regulatórias vigente à época, de fato, não capturava de forma completa a complexidade socioeconômica da área de concessão da empresa. Então, em função disso, foi decidida por uma flexibilização no repasse das perdas não técnicas da companhia. Basicamente, o percentual repassado do PRO-RETE, ele foi elevado para um patamar de 40,41%, com a contrapartida que essa receita adicional, ela seria registrada como obrigações especiais. Além disso, ainda existiam alguns compromissos firmados pela Light com a agência, entre eles, de você ter uma trajetória contínua de redução do seu patamar de perdas não técnicas. Com base nisso, foram pactuados valores de perdas não técnicas a se atender, e o primeiro deles era em agosto de 2015, olhando os 12 meses anteriores. Então, esse diagrama, ele busca resumir essa decisão. A linha preta seria o repasse oriundo do PRO-RETE, a linha verde foi a flexibilização. Então, esses 10 pontos percentuais quase aqui, eles foram gerar uma receita maior para a companhia, que foram registrados como obrigações especiais, portanto, não geraram a EBITDA para a Light. A contrapartida, além da aplicação integral desse montante no combate às perdas não técnicas, era o atingimento de metas pactuadas. A primeira dela, em agosto de 2015, seriam esses 39,92% aqui de baixo, e o regramento dizia que, se a Light não atendesse a esses 39,92%, o repasse tarifário cairia para essa linha vermelha aqui. Então, cairia do 40,41% para o 39,3%. Com o detalhe que as obrigações especiais, elas permaneceriam sendo calculadas, tendo como referência 40,41%. Em consequência, tem uma penalidade por trás disso, porque você vai estar registrando uma obrigação especial maior do que a receita oriunda desse componente tarifário. Essa penalidade é da ordem, como eu falei, de 36 milhões para essa meta de 2015. Bom, só voltando um pouco aqui, então, o objeto do nosso pedido de reconsideração é a definição se essa meta de 39,92% foi ou não atendida. Como eu vou demonstrar um pouquinho mais à frente, a gente tem um detalhe na perda técnica a ser utilizada nessa medição, que faz toda a diferença. Só antes, eu abro um parêntese aqui para apresentar a curva de perdas reais da companhia nos últimos anos. Dessa curva, a gente pode depender que, a partir dessa decisão de flexibilização da revisão tarifária, que foi em novembro de 2013, a Light conseguiu, de forma contínua, reduzir os seus indicadores de perda total sob carga fígica. Isso, apesar de todas as adversidades que os senhores vêm acompanhando aí no Rio de Janeiro, quer dizer, o aumento da violência, a crise econômica que passa o Estado e o aumento da parcela A, que gerou expressivos aumentos tarifários nesse período. E, certamente, isso impacta diretamente na propensão do consumidor ao furto de energia. Todos esses itens, eles não tinham sido imaginados lá em 2013, quando a Light propôs metas para se alcançar nos anos seguintes. Então, de fato, a gente vem conseguindo aí reduzir os nossos índices de perdas, o que demonstra que a flexibilização dada lá em 2013 foi uma ação bem-sucedida, porque ela permitiu esses resultados, uma vez que os recursos oriundos dessa flexibilização eles foram integralmente aplicados no combate ao furto de energia. Então, retomando ao objeto central do pedido de reconsideração da Light, na medição da meta de agosto de 2015, existem dois critérios que estão em debate. O primeiro critério, dessa primeira coluna aqui, é o que a gente chama de critério da perda técnica na alta tensão estimada. E o segundo critério, que está tampando aqui, mas é o critério da perda técnica na alta tensão medida. Ambos os critérios, eles partem do mesmo percentual de perdas total sob carga-fio, como não poderia ser diferente. Então, a gente parte do percentual de 22,79% de perda total sob carga-fio. A diferença entre eles é a perda técnica utilizada. O primeiro critério utiliza uma perda técnica de 7,20% e o segundo critério de 7,45%. Mais à frente, eu vou entrar um pouco mais no detalhe do porquê dessa pequena diferença entre as perdas técnicas. A consequência de usar uma perda técnica ou outra reflete integralmente ali no percentual de perda não técnica sob baixa tensão, uma vez que ela é obtida por diferença da perda total sobre a perda técnica. Isso, então, no primeiro critério, a light chegaria em uma perda não técnica sob baixa tensão de 40,6% e no segundo de 39,9%. Uma diferença pequena, mas que é fundamental para a definição se a meta foi atingida ou não. Uma vez que no primeiro critério a meta não é alcançada, o que implicaria em uma redução de 36 milhões do investimento da companhia. E no segundo critério, a meta é alcançada e representaria ali, a gente olhando do ponto de vista do consumidor, um pequeno aumento do tarifário de mais 0,36% ou numa conta média de 200 kWh a mês de um aumento de R$ 0,45, isso transitório ao longo de um ano só. Então, qual a diferença entre o 7,2% e o 7,45% da perda técnica sob carga FII? O 7,2% ele considera a perda total sob carga FII fixa que tinha sido definida lá na época da definição do plano de combate às perdas de 2013. Portanto, esse critério ele não considera que, especialmente na alta tensão, as perdas técnicas são muito afetadas pela variação da carga e pela geração interna do período. Esse ponto da geração interna, a gente teve a oportunidade de apresentar ele em maiores detalhes para o doutor Reive. Esse período de 2015 foi um período de grave crise hídrica e a Light tem algumas usinas hidrelétricas em sua área de concessão que, por determinação de despacho da ONS, elas reduziram a sua geração. Por causa disso, a Light teve que usar a energia dos seus pontos de suprimento com a rede básica. Essa energia, naturalmente, percorreu mais a rede da companhia de alta tensão e isso aumenta a sua perda técnica. Muito por causa desse critério, o que a gente entende que é a proposta, por causa desse detalhe, o que a gente entende que é a proposta mais coerente seria considerar o critério da perda técnica na alta tensão medida. E o que é esse critério? Ele separa a perda técnica em perda técnica da média e baixa da perda técnica da alta tensão. A perda técnica da média e da baixa usaria-se o que, de fato, foi estimado lá em 2013, uma vez que isso advém de um modelo e não caberia entrar nos detalhes desse modelo de cálculo. Por sua vez, a perda técnica na alta tensão é totalmente mensurável e medida. Então, usaria-se essa perda técnica na alta tensão. Por que a decisão de momento foi por usar o 7,2%, ou seja, o percentual fixo? Segundo a recomendação da área técnica, que eu tomo liberdade para ler diretamente aqui o trecho da nota técnica, a proposta da Light não traria ganhos claros em termos de maior precisão, constituindo ainda uma simplificação, tal como a utilização do percentual de 7,2% fixo para todos os anos de apuração. E aí, com destaque para a desvantagem de aumentar a simetria da informação. Esse ponto da simetria da informação, no nosso entender, é fundamental para a discussão aqui. A Light entende que as duas propostas são equivalentes e, por isso, deveria-se usar o princípio da proporcionalidade para optar pela menos gravosa para a concessionária. Por causa disso, foi solicitado um parecer da procuradoria. Esse parecer, inicialmente, ele converge, converge com o entendimento da Light em relação ao princípio da proporcionalidade, mas, ao analisar o mérito da questão, ele indica que, devido à simetria de informação alegada pela SGT, as propostas não são equivalentes, portanto, o pleito da Light não deveria ser atendido. Então, fica uma discussão crucial sobre a equivalência dessas propostas e se há ou não a simetria de informação. E esse é o slide principal da nossa apresentação, que eu peço a reflexão dos senhores diretores na hora do voto, que é o questionamento. Existe a simetria de informação nas medições realizadas por uma concessionária de serviço público de distribuição? No entendimento da Light, não. E por quê? Eu elenco aqui alguns pontos. As medições realizadas pelas concessionárias, elas devem necessariamente obedecer a regulação vigente e são passíveis de fiscalização da agência. Ao se contestar as medições da Light, com o argumento que elas são realizadas pela própria empresa e segundo medidores de sua responsabilidade, coloca-se em dúvida todo o faturamento realizado pelos concessionários e até mesmo o cálculo das tarifas realizadas pela ANEL, que considera essas informações. Então, com isso, já me adiantando aqui, a gente conclui que o parecer da Procuradoria, ele foi suportado por uma premissa da área técnica que não corresponde com a prática e a regulamentação do setor. Diante disso, esse é o último slide, é o que a Light solicita é que o parecer da Procuradoria, ele seja analisado sobre o ponto de vista que não há assimetria de informação nas medições da alta tensão, porque, de fato, não há. Esses dados são totalmente auditáveis e são regularmente utilizados pela ANEL para diversos fins. Então, reconhecendo isso, parte-se para o princípio da proporcionalidade e poderia-se aceitar a proposta da Light. Além disso, uma alternativa, caso esse pedido não seja atendido, a Light pede também que a agência pondere que, de fato, houve uma redução expressiva nos indicadores de perdas da companhia nos últimos anos, ou seja, o objetivo da flexibilização que foi atingido e que seja reavaliado essa severa punição de R$ 36 milhões que está sendo imposta a concessionária. Agradeço pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria da ANEL que definiu as perdas técnicas da Light no valor de 7,2% sobre energia injetada para os reajustes tarifários de 2015 a 2017, somente para fins de verificação das perdas comerciais da concessionária estabelecida na resolução homologatória nº 1650, de 2013. E, no pedido de reconsideração, a concessionária alega que a decisão recorrida violou o princípio da proporcionalidade, uma vez que, estando a administração diante de duas propostas equivalentes, a escolha deveria pautar-se naquela menos gravosa, bem como considerar o custo-benefício envolvido. E, ao analisar o caso, a procuradoria identificou que, devido às peculiaridades da área de concessão da Light, a diretoria da ANEL promoveu uma flexibilização das perdas comerciais quando da terceira revisão tarifária periódica. Assim sendo, a decisão recorrida seguiu a mesma lógica já utilizada quando da terceira revisão tarifária periódica e manteve a adoção do percentual de 7,2% a título de perdas técnicas, que teria sido o fornecido pela concessionária. Na realidade, o que se percebe é que a concessionária pleiteia uma nova flexibilização, o que não encontra respaldo jurídico. Portanto, a procuradoria não vislumbra a violação ao princípio da proporcionalidade, ao contrário, a decisão recorrida foi coerente e devidamente motivada, tendente a alcançar a finalidade pública. E aqui o que se vê até da exposição do representante da Light é que a questão é mais técnica do que jurídica. Todavia, a concessionária tentou dar uma roupagem jurídica trazendo ao lume o princípio da proporcionalidade e o que a procuradora não vislumbrou qualquer violação a esse princípio. Então, assim, a procuradora reitera o parecer 33 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. De acordo com a decisão da ANEL, quando a aprovação do terceiro ciclo de revisão tarifária, a disponibilidade recebeu um tratamento diferenciado em relação às perdas não técnicas e regulatórias, conforme apresentado na figura 1 a seguir. Então, essa é a figura que foi apresentada também pelo representante da Light, onde se definiu um patamar de 40 contra 41% referente ao valor a ser repassado e enquadrado como obrigações especiais. a meta a ser atingida em 2015 e uma trajetória apresentada pela área técnica e a trajetória apresentada a ser cumprida pela concessionária. Portanto, caso não fosse cumprido esse valor, consequentemente, a diferença entre o 39,13% e 40,41% seria o valor a ser percebido pela concessionária absorvida. Ou seja, o cumprimento da trajetória de redução das perdas não técnicas no mercado de baixa tensão, proposta pela Light, no caso a linha tracejada em azul, seria acompanhada pela ANEL. E em caso de cumprimento dessa trajetória, o repasse tarifário permaneceria fixo no patamar de 40,41% até o final do ciclo. Em caso de cumprimento da trajetória, o repasse tarifário de perda seria reduzido gradualmente, conforme a linha sólida em vermelho, na figura 1. E em ambos os casos, a Light deve registrar como obrigações especiais a diferença entre a energia entre o patamar fixo de 40,41% e o patamar indicado para cada ano na trajetória original de repasse tarifário, que seria aplicado em caso de aplicação normal das regras vigentes do PRO-RETE para o terceiro ciclo, no caso a linha tracejada preta. Essa regra de repasse é esquematizada na figura 2. Então, na figura 2, nós temos o compromisso da Light no reajuste, o limite da perda não técnica seria 40,41%, o reajuste 2014 mantém-se 40,40%, 2015, 39,92%, 2016, essa tabela reflete aquela trajetória 38,33% e o reajuste 2017, 34,49%. Caso a distribuidora atenda aos limites estabelecidos, no caso a curva azul pontilhada do gráfico, ela deve ter reconhecido a perda não técnica em sua tarifa de 40,41%, tanto no RTP 2013, quanto nas reajustes 2014, 2015, 2016, 2017. A partir do reajuste 2015, caso a distribuidora ultrapasse os limites estabelecidos, no caso a curva azul pontilhada no gráfico, ela terá reconhecimento da perda não técnica em sua tarifa nos seguintes percentuais, curva vermelha do gráfico 39,13% no reajuste 2015, 36,41% no reajuste 2016 e 33% no reajuste 2017. Em ambos os casos, ela continuaria sendo contabilizada como obrigações especiais o valor entre a meta do PRORET, na linha pontilhada em preto, e o limite de 40,41%. Em 26 de julho de 2016, a ANEL, através do despacho 1952, definiu o procedimento que deveria ser adotado para verificação do cumprimento das metas de perdas não técnicas. Naquela ocasião, decidiu-se que os percentuais de perdas técnicas para fim de verificação do cumprimento da meta estabelecida para a Light no reajuste tarifário dos anos 2015 a 2017, seriam os mesmos, utilizados em outubro de 2013, e dessa forma a perda total resultou em 7,2% sobre a energia injetada. O entendimento que se teve é de que as metas das perdas não técnicas constantes da resolução 1650 seguiram a proposta apresentada pela Light, de tal sorte que, como a meta foi baseada na proposta da empresa e teve como base o mínimo histórico ocorrido em 2011, a verificação do cumprimento da meta ficou atrelada ao patamar de perdas técnicas calculado segundo a concepção da Light em 2011, de 7,2% sobre a energia injetada conforme transcrito no voto. E aí foi o voto do diretor juroso, foi proferido. A discussão gira em torno da pertinência de duas premissas para a definição dos percentuais de perdas técnicas totais. Primeiro, na decisão do despacho, a perda técnica sobre o percentual da carga de média e baixa tensão seria da ordem de 7,35%. Na proposta da Light, através da carta P001, mantém 7,35%. Por sua vez, a perda técnica entre média e baixa tensão e aí na carga total FIO, quando se pondera o valor de 7,35%, isso iria 5,63%. Na proposta da Light, ficaria 5,72%. E a perda na alta tensão FIO proporcional seria 1,56% e 1,73%. Então, nós estamos aí considerando essa diferença entre o que foi definido na decisão proferida no voto do diretor juroso, de 72%, e a proposta da Light, de 7,45%. A diferença se dá, porque inicialmente esse valor estimado foi com base nos históricos dos anos anteriores, e agora a Light traz como uma proposta, não o valor estimado, mas o valor efetivamente medido, justificando que essa diferença por diferença se dá em função da topologia do sistema elétrico, uma vez que agora com o maior carregamento das linhas de 138 KV, isso levou a uma maior perda, e essa maior perda, ao ser medido, chegou a esse patamar de 7,45%. Em seu pedido de reconsideração, a empresa argumentou que a utilização do percentual fixo de 7,2% não seria compatível com a dinâmica do sistema elétrico, pois fatores como configuração e carga das redes afetam sobremaneira a perda da companhia, e nesse sentido solicitou que fosse adotado o procedimento proposto na carta P01, de 2016, no qual o percentual de perdas técnicas seria obtido considerando o percentual de perda técnica por ela estimada para média e baixa tensão, quando da discussão da realização das perdas em sua última revisão, isto é, o patamar das perdas de média e baixa tensão com a configuração da rede e da carga da época, e também a perda técnica na alta tensão com a configuração mais atualizada da rede e da carga que seria informada anualmente pela Light & Anel. Como resultado da utilização de tal metodologia, a empresa alega que teria praticado o percentual de 7,45% das perdas técnicas entre setembro de 14 e agosto de 2015, e consequentemente teria cumprido a meta de perdas não técnicas para o mesmo período, correspondendo a 39,92%, ao alcançar o percentual de 39,94%, praticamente idêntico ao patamar pactuado com o Anel. A Light defende que a sua proposta atenderia os requisitos levantados pela Anel, no que se refere à preocupação em relação à simetria de informação, mas que, por outro lado, contemplaria os efeitos da variação das perdas técnicas no sistema de alta tensão em função de alterações na configuração da rede, tais como a redução da geração interna decorrente da política operativa do INS durante a crise hídrica. Dessa forma, a Light alega que a sua proposta seria mais adequada, pois mantém coerência com os critérios que embasaram o plano de combate às perdas, que definiu as métricas pactuadas no âmbito da terceira revisão tarifária da Light. Assim, a diferença entre a abordagem aprovada pela Anel e aquela proposta pela Light seria considerada a perda da alta tensão medida no período de setembro de 14 e agosto de 2015, utilizando 1,73% em lugar de 1,56%, que era o valor utilizado no momento da elaboração do plano de combate às perdas. Em relação às perdas na média e baixa tensão, ficariam mantidas os 7,35%, estimado desde o terceiro ciclo, e, desta forma, o percentual de perda técnica passaria de 7,2% para 7,45%. De acordo com a concessionária, a abordagem proposta seria uma alternativa para evitar o problema de assimetria da informação apresentada pela agência. E, nessa abordagem, é preservado o percentual adotado no momento da elaboração do plano de combate às perdas, no caso, 7,35% na carga-fio na média e baixa, independente das mudanças ocorridas nas redes dos últimos dois anos, trazendo uma vantagem evitar qualquer problema referente à assimetria de informação, pois esse método seria direto, auditável, de simples implementação pela NEO e coerente com o que foi pactuado no momento da aprovação do plano de perdas. Após a análise e deconsideração, a SGT emitiu a nota técnica 357, recomendou o indiferimento da proposta apresentada pela empresa. A superintendência entende que a metodologia proposta pode, em determinadas situações, distorcer o cálculo final da espírita e não técnica conforme o seguinte trecho da nota. Conceitualmente, não se observa ganho de precisão no cálculo em relação ao uso do percentual fixo de 7,2%. Eventualmente, a empresa pode ter aumentado ou reduzido as perdas técnicas na média e baixa tensão, sem que a proposta contemple esse resultado, pois prevê apenas a redefinição de perdas técnicas na alta tensão, o que pode distorcer o resultado da apuração ao se considerar que um segmento de cálculo é fixo e o outro é variável. A distorção que pode ocorrer é considerar, por exemplo, que no período houve um aumento de perdas técnicas totais, quando na prática as perdas técnicas na média e baixa tensão reduziram mais do que o aumento das perdas na alta tensão informado pela empresa. E assim, ao se seguir a proposta da empresa, se enxergaria um aumento nas perdas técnicas totais, quando na prática as perdas técnicas totais estariam reduzidas. Assim, trata-se da proposta que não traz ganhos claros em termos de maior precisão, constituindo ainda uma simplificação, tal como a utilização de percentual de 7,2% fixo para todos os anos de apuração, mas com a desvantagem de aumentar a simetria de informação. A adoção da proposta da LAT exigiria a adoção de critérios de validação das perdas técnicas informadas por ela na alta tensão. As medições de energia injetadas no sistema de distribuição da LAT são medidas para fins de faturamento da energia comercializada pela CCR. Já a medição de energia na saída da alta tensão é realizada pela própria empresa, segundo os medidores de sua responsabilidade, o que exigiria a validação dessas informações pela ANEL. Ademais, indica-se para a superintendência que o uso do percentual fixo de 7,2% já compatibilizou a expectativa que a concessionária alegou que tinha de redução das perdas não técnicas baseadas no seu mínimo histórico verificado em 2011. Dessa forma, recomendou a manutenção da utilização do percentual fixo de 7,2%, que confere o menor simetria de informação na apuração do cumprimento das metas, pois não exige estabelecimento de critério por parte da ANEL para validar anualmente as informações prestadas pela empresa. Reconheço que a proposta apresentada pela Light para apuração das perdas técnica a serem consideradas na regra de 2015 consiste em procedimento extraordinário, não previsto no PRORET, por sua vez, a regra de repasse de perda não técnicas definida pela ANEL para aquela atribuidora na ocasião da revisão tarifária também já foi ineta e foi estabelecida excepcionalmente de forma diferente do perrito previsto no PRORET, ou seja, entendo que essa discussão não deve se ter ao disposto do PRORET e sim aos resultados efetivamente oferidos pela atribuidora. Conforme citado anteriormente neste voto, a atribuidora defende que a utilização do percentual de perdas de 7,2% proposta composta pela perda técnica medida na alta tensão de 1,56% mais a perda técnica na média e baixa tensão estimada em 5,63% não é compatível com a dinâmica do sistema elétrico. Segundo ela, o patamar de 7,2% foi estabelecido com referência a uma significativa variação devida, principalmente pela redução da geração interna decorrente da política operativa do INS durante a crise hídrica que ensejou um aumento do carregamento das instalações de AT e, consequentemente, afetou os índices de perda técnica. A Light defende que, para ficar mantida a aderência com o cálculo das perdas técnicas que embasaram o plano de combate às perdas e, por sua vez, as metas pactuadas no âmbito do terceiro ciclo da Light, a apuração dos resultados alcançados pela concessionária em agosto de 2015 deveria utilizar critérios compatíveis com os de 2013. Entretanto, considerando a base de dados referente ao período de setembro de 2014 e agosto de 2015 o que resulta em perda técnica total de 7,43% composta de perda de alta tensão 1,73% mais perda na média e baixa de 5,72% utilizando os dados propostos pela distribuidora para o reajuste de 2015 observa que as perdas não técnicas sobre o mercado de BT verificado representam 39,94% o valor que se aproxima da meta estabelecida para o período de setembro de 14 e agosto de 15 que foi de 39,92%. Então, na tabela 3 nós temos aqui o resultado definido no critério pelo despacho de 1952 considerando a perda de 7,2% daria uma perda total de 40,59% perda não técnica na baixa tensão a meta revisada ficaria 39,92% e o resultado efetivamente atingido pela Light e considerando 7,45% daria 39,94% vale ressaltar que a metodologia proposta pela NEO em 2013 visava o reconhecimento tarifário de recursos que deveriam ser aplicados com a efetividade do combate às perdas não técnicas entretanto os parâmetros para a medição do resultado não foram expressamente apresentados à época assim transcorrido o período de apuração cabe a NEO buscar o encaminhamento mais adequado para a questão como pode ser observada a diferença entre a meta estabelecida no terceiro reajuste tarifário periódico e o resultado atingido com o critério proposto pela Light quando a Light considera 7,42% é da hora de 0,02% ou seja se eu considero 7,2% ou 7,45% o valor final da perda total a diferença entre uma proposta e outra é de 0,02% na comparação com o critério de apuração vigente 7,2% a diferença fica entre 0,67% percentuais ambos os resultados atingidos se encontram muito próximos da meta estabelecida portanto entendo que deve ser mantida a premissa vigente de 7,2% ou seja mesmo mantendo 7,2% não alterando a decisão anterior nós verificamos que essa diferença leva a 0,6% 67% quando eu considero o valor estabelecido como meta e o valor efetivamente atingido com esse critério só para vocês terem uma ideia se nós considerarmos a exatidão dos TPs e TCs que utilizam para a medição da alta tensão o próprio TCs tem uma exatidão de 0,2% nós estamos aí na margem de erro da medição com 0,2% quando na verdade a diferença que nós encontramos aí é da ordem de 0,67% e antes da dificuldade e a seleção de tais montantes e especialmente da peculiaridade do caso entendo-se é importante a precisão dos valores e o resultado do esboço do combate às perdas o gráfico 1 demonstra independente do critério adotado para a apuração das perdas não técnicas seja de uso das perdas técnicas regulatórias a linha amarela e do critério estabelecido no despacho de 1952 linha azul ou proposto pela light linha vermelha a empresa conseguiu no período de setembro de 14 a agosto de 15 reduzir as perdas em relação ao período de média emenda anterior isso aqui no caso de perdas não técnicas o que significa dizer o seguinte imagina que você tem um sistema não existe nenhuma ação da distribuidora no caso da perda na alta tensão uma vez que a topologia está definida significa dizer que se tiver maior ou menor carregamento você pode ter um índice maior de perda a ação da distribuidora se dá efetivamente nas perdas não técnicas e nesse período nós observamos aqui uma redução saindo saindo de 40 07 para 45 22 isso aqui do ponto estabelecido no regulatório e os dois valores de 40 do ponto 59 39 e 39 ponto 94 um que foi obtido que era a definição da meta e outro que foi efetivamente atingido pela concessionária ou seja um reconhecimento de um esforço da redução das perdas não técnicas vale ponderar também que como um mecanismo incentivo para avaliação do cumprimento da trajetória de redução de perda não técnica da Lighting a distribuidora assumiu risco de natureza atípica em caso de descumprimento quando comparado aos riscos existentes no processo irregular estabelecido no PRORETE na aplicação normal da regra é estabelecido o nível de perda não técnica aceito pela ANEL o qual acompanha as tarifas dos consumidores finais cada distribuidora obter um valor de perdas não técnica acima desse nível ela enfrenta prejuízo decorrente da não cobertura tarifária sobre os montantes de energia perdida que excedem o que já foi considerado nas tarifas porém esse prejuízo se dará na proporção exata do valor excedido sem alteração da cobertura tarifária no mecanismo definido para Lighting além do risco ordinário descrito no parágrafo anterior em caso de descumprimento da trajetória de acompanhamento a distribuidora tem reduzido a sua cobertura tarifária ou seja ela deverá contabilizar como obrigações especiais o valor acima daquele recebido na tarifa cobrada recebe tarifa de perda não técnica de 39.3% mas contabiliza nas obrigações especiais o valor proporcional a 41.41% então esquematicamente se ela atende a meta recebe a tarifa por perda não técnica de 40.41% e aí contabiliza 9.8% em obrigações especiais se ela não atende a meta recebe tarifa de 39.3% também vale destacar que as consequências relacionadas ao não atingimento da meta para distribuição para distribuidora são significativas caso não atinja a meta a distribuidora deverá contabilizar recurso próprio com obrigações especiais o que trará como impacto a perda de 36 milhões por outro lado caso atinja a meta a distribuidora contabiliza até recurso com obrigações especiais entretanto esses valores serão recordados por meio da tarifa o que trará como impacto um aumento de 0.33% nas tarifas dos consumidores finais constata-se que o objetivo esperado com o mecanismo de incentivo é a redução das perdas foi atendido não exatamente no montante definido mas em patamares próximos ao estabelecido isto é com base nos resultados obtidos tanto pelo MetaLight quanto pelos parâmetros aprovados pelo ANEL o despacho de 1952 e 2016 pode-se recolher que as perdas não técnicas da BT foram efetivamente reduzidas no período de setembro de agosto de 2015 conforme nós demonstramos naquele graça anterior observa-se que para o período de setembro de 2015 e agosto de 2016 a distribuidora não atingiu essa meta estabelecida que era de 38,33% e segundo informações prestadas pela Light no Samp nesse período a empresa praticou uma perda não técnico sobre o mercado de baixa tensão de 45,52% o que corresponde a 5,19 pontos percentuais acima da meta estabelecida e neste caso a perda não técnico está muito distante da meta de acompanhamento portanto torna-se devido à aplicação do mecanismo diante do exposto concluo que por reconhecer que a meta de perda estabelecida para fim de verificação do cumprimento das perdas não técnico nos termos expostos resolução 1650 pode ser considerada atendida para o período de setembro de 2014 a agosto de 2015 referente a ajustar de fato de 2015 uma vez que a Light está aplicando o critério de medição atualizada perante as condições de contorno exposto neste voto atendia um patamar de perda muito próximo a meta estabelecida já em relação ao período de setembro de 2015 a agosto de 2016 concluo que a meta estabelecida nos termos da resolução 1650 não foi atingida diante dos postos que constam no processo 48500 4772 barra 2015 diz um voto voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela Light em face do despacho de 1952 com vista a manter a decisão do referido despacho porém reconhecer que a meta de perda estabelecida na resolução homologatória 1650 foi atendida para o período de setembro de 2014 e agosto de 2015 é o voto em discussão assunto simples é doutor é muito simples tem aqueles votos que a gente tem muito é simples a gente vai logo desolvando e isso aí perde um tempo muito grande para entender a essência do processo mas realmente é uma situação bem particular em função do tratamento das perdas naquele processo tarifário e realmente ficou muito próximo aqui essa pequena diferença da perda técnica que repercute na não técnica que é apurada por diferença eu acho que o encaminhamento está adequado quer dizer não há talvez não fosse mesmo razoável alterar a perda técnica porque foi aquela de alguma maneira contratada mas dado o desempenho aqui muito próximo uma diferença tão pequena eu acho que seria razoável fazer o reconhecimento do atingimento aqui da meta como propõe ok votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela light em face do despacho 1952-2016 com vista a manter a decisão do referido despacho porém reconhecer que a meta de perdas estabelecidas na resolução homologatória 1650-2013 foi atendida para o período de setembro de 2014 a agosto de 2015 próximo oito 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 oito